Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aqui vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar e tudo vai passar. Então creia em nome de Jesus e não desista. Não desista. Levanta a cabeça. Levanta aí dessa cama. Levanta desse sofá. E diga, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E todas as coisas posso naquele que me fortalece. Deus abençoe a sua vida e da sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.